Nova York, começo de 1963 João Gilberto e a sua então mulher, Astrude Gilberto, estavam num quarto de hotel esperando o saxofonista Stan Getz para passarem umas músicas, preparando o repertório do disco Getz Gilberto João falou com um ar de mistério para Astrude, você vai ter uma surpresa durante o ensaio Mais tarde, enquanto Stan Getz e João passavam a canção Garota de Ipanema, o João pediu para Astrude cantar a letra em inglês Ela até poderia não saber que iria cantar nesse ensaio, mas ela queria gravar essa faixa e tinha se preparado para isso Quando terminou, João perguntou o que Getz achava dela cantar essa música no disco, e ele foi muito receptivo, gostou da ideia O produtor do álbum, Creed Taylor, também adorou ter alguém cantando numa língua, segundo ele, menos exótica do que o português, e Astrude dividiu os vocais da faixa com o marido Era a primeira vez que ela gravava, a primeira vez em que entrava num estúdio para cantar O compacto com essa música vendeu mais de um milhão de cópias e ganhou o Grammy de melhor gravação de 1964, e ela tinha só 22 anos Astrude Gilberto virou, para sempre, the girl from Ipanema Eu sou Flávio Mendes, músico e arranjador, esse é um arranjo, seja bem vindo Se você está gostando de assistir aos episódios, pense na possibilidade de apoiar o arranjo, e assim contribuir para que eu continue a produzir os programas, a partir de apenas 10 reais Acesse apoia.se barroarranjo, ou se você mora fora do Brasil, acesse patreon.com barroarranjo Se preferir contribuir com pix, a chave é contato arroba flaviomendes.com The Girl from Ipanema é a versão em inglês escrita por Norman Gimbel para Garota de Ipanema, de Tom Jobim e Vinícius de Moraes Tom e Vinícius compuseram a música para fazer parte de um musical chamado Blimp, que não chegou a ser montado e a música ficou guardada Norman Gimbel, um letrista ainda sem muito destaque, seria o responsável pela versão em inglês, e o Tom Jobim teve que brigar muito para que Ipanema continuasse na letra Gimbel argumentava que ninguém conhecia a Ipanema, que o nome lembrava uma pasta de dentes famosa na época, a Ipana, e que a garota deveria estar numa praia mais famosa, como Malibu ou South Beach Mas ainda bem, Tom bateu o pé e salvou Ipanema, argumentou que não era só uma praia ou uma palavra, era peça fundamental do cenário e do espírito da canção A primeira gravação da música em inglês é do disco Get Gilberto, gravado em março de 1963 A versão do disco dura mais de 5 minutos, e começa com o João Gilberto cantando toda a música em português, e só depois a astrude canta em inglês Para lançar em um compacto, o produtor Cree Taylor tirou a parte cantada pelo João, diminuiu o solo de saxofone e a faixa ficou com menos de 3 minutos O que era uma faixa de Brazilian Jazz, cantada por um homem em português, virou uma canção pop, cantada em inglês por uma moça num sotaque irresistível É essa a versão, a vencedora do Grammy, que eu vou analisar nesse vídeo Filha de pai alemão e mãe baiana, a astrude evangelista Weinert nasceu em Salvador, mas logo a família se mudou para o Rio de Janeiro, indo morar em Copacabana, na Avenida Atlântica Ainda adolescente, a astrude frequentava umas reuniões musicais no apartamento de sua amiga, na área Leão, na mesma rua, de frente para o mar Foi lá que ela conhecia um baiano também, que a princípio não fazia o tipo de garoto que ela gostava, mas tocava e cantava divinamente, era o João Gilberto Quando João descobriu que ela gostava de cantar, ele fez toda a corte possível e passou a acompanhá-la ao violão, algo que ele já não fazia mais, muito menos de graça Ainda contou com a torcida da mãe da astrude, que já naquela época achava João Gilberto o maior cantor de todos os tempos Eles se casaram no começo de 1960, e pela primeira vez desde que chegou no Rio, dez anos antes, João Gilberto tinha que pagar um aluguel, ele não vivia mais de favor, na casa de amigos João Gilberto agora era um homem casado com filho pequeno, e estava gravando seu segundo LP para a gravadora Odeon O disco se chamou O Amor, o Sorriso e a Flor, e com ele se consolidou a bossa nova e a sua sonoridade Nesse mesmo ano de 1960, a Odeon fez um LP compilando algumas faixas do João Gilberto especialmente para o mercado norte-americano E deu o sugestivo e nada modesto o nome de Brazil's Brilliant João Gilberto Começava aí o encontro da bossa nova com os norte-americanos Depois do lançamento do disco Chega de Saudades, todo músico estrangeiro que vinha ao Brasil ficava empolgado com a novidade bossa nova E esse intercâmbio entre músicos ficou ainda mais intenso quando o departamento de estado dos EUA financiou um festival de jazz no teatro municipal Os grandes músicos que vieram, teoricamente, para exportar e difundir o jazz no Brasil acabaram fazendo o movimento contrário A música que eles ouviram nos discos, em reuniões e também ao vivo no beco das garrafas, tinha um frescor, era muito sedutora, diferente e moderna E muitos deles voltaram levando discos com as novas músicas brasileiras Para citar apenas um exemplo, o grande Dizzy Gillespie já tocava desafinado nos seus shows em 1961, ele tinha aprendido com o disco do João Gilberto No ano seguinte, o guitarrista Charlie Bird voltou de uma turnê no Brasil com uma ideia fixa, gravar um disco só de bossa nova Convidou o saxofonista Stan Getz e convenceu Creed Taylor, diretor da gravadora Verve, a produzir o disco, gravado em apenas um dia, 13 de fevereiro de 1962, numa igreja em Washington, transformada em estúdio A palavra bossa nova ainda não estava muito difundida, e o disco se chamou Jazz Samba, mas ainda antes do LP sair, o compacto com desafinado já tinha vendido muito, superando um milhão de cópias Era o primeiro hit da bossa nova nos Estados Unidos O LP ganhou o Grammy de melhor performance em jazz, e a partir daí a onda de bossa nova só cresceu, especialmente com os músicos e jazz No entanto, alguns músicos brasileiros, quando ouviram, torceram o nariz, acharam que o samba ficou meio torto Gets e Bird participaram de um importante programa de TV, Pericom Show, e o apresentador cantor apresenta bossa nova Isso é a coisa do sul-americano Eles nos mandaram um novo tempo de jazz, um novo beat, chamam-se a bossa nova Translator significa novo beat A bossa nova já se derrotou os países latinos e agora está sendo popularizado por Charlie Bird e Stan Getz em recordes que vendem em todo o mundo Perry Como ainda pergunta se bossa nova pode servir para tocar qualquer standard norte-americano, e Charlie Bird responde que sim, qualquer standard E eles começam a tocar uma música dos anos 30, It Happened em Monterrey, Perry cantando, e o standard se encaixa perfeitamente no ritmo brasileiro A bossa nova dava esse frescor a qualquer música, brasileira, americana, francesa, não importava, era the new beat Quem estava aqui no Brasil criando a bossa nova não tinha a real dimensão do sucesso que a música dele estava fazendo Em 1962 as distâncias eram bem maiores, as comunicações eram lentas Muitos músicos brasileiros se empolgaram quando o dono da gravadora Audio Fidelity, Sidney Frey, reservou a noite de 21 de novembro de 1962 no Carnegie Hall para um grande show de bossa nova Eu já contei no programa sobre o samba de uma nota só como a produção desse show foi confusa e como o próprio concerto acabou sendo uma bagunça Mas houve muita desinformação, ou fake news, sobre o desastre que teria sido o concerto A revista O Cruzeiro noticiou, a bossa nova desafinou nos Estados Unidos Mesmo com toda a desorganização do show, isso não é verdade, ou pelo menos não foi só isso O fato histórico é que a visibilidade que a música brasileira teve a partir do Carnegie Hall não encontra paralelos A bossa nova estava na moda no país que tinha, e tem, força para influenciar culturalmente boa parte do resto do mundo O pessoal da bossa nova ainda ficou por um tempo fazendo algumas apresentações em conjunto, mas com o inverno chegando a maioria voltou para o Brasil Dos grandes artistas ficaram Tom Jobim e João Gilberto, hospedados no Hotel Diplomato, perto da Broadway Creed Taylor tinha produzido o disco de Stan Getz com Charlie Bird, depois de novo Stan Getz, agora com Luis Bonfá, mas faltava fazer o disco que ele sonhava Stan Getz com os papas, João Gilberto e Tom Jobim Como curiosidade, além de Stan Getz, esses três discos têm em comum capas com pinturas de Olga Abizu, uma pintora expressionista abstrata de Porto Rico As gravações do Getz e Gilberto, como ficou o título do disco, foram muito rápidas, o disco foi gravado em apenas duas sessões de gravações Mas o clima entre João e Stan Getz nunca foi dos mais harmoniosos O João xingava o Stan Getz em português para o Tom, diz para esse gringo filho da... O Stan Getz arregalava o olho azul e perguntava o que o João estava falando, e o Tom, diplomático, desconversava, dizia que o João estava achando uma honra gravar um disco Mas o Stan Getz não comprava essa versão amaciada O João chegou a abandonar as gravações, como contou Tom Jobim Teve uma hora que o João saiu do estúdio, eu saí atrás dele na neve, né, com aquelas roupas cariocas na neve Eu digo, não João, agora, se não gravo com esse cara, não gravo e tal, aquelas coisas, né Eu digo, não, não, vamos gravar porque nós vimos, é muito longe aqui, né E agora você vai gravar e vai botar esse dinheiro no bolso porque você não é bobo O dinheiro previsto para os dois, Tom e João, era 15 mil dólares, para eles naquela hora era muita grana, e o João voltou e gravou o disco A Strude gravou no segundo dia, cantando as versões em inglês para Garota de Ipanema e Corcovado Até então, ela só tinha cantado em público no último show Amador da Bossa Nova, na faculdade de arquitetura, em 1960, acompanhada pelo marido ao violão Segundo o livro Chega de Saudade, do Rui Castro, o disco foi gravado e engavetado por Creed Taylor, que parecia não saber como lançar o álbum Já pela versão de Zuz Homem de Melo no livro Amoroso, Creed esperou que as enormes vendas do jazz samba esfriassem, para evitar que um disco competisse com o outro O fato é que o disco só foi lançado um ano depois de gravado, e dois anos depois do lançamento de jazz samba, o Getz Gilberto saiu em março de 1964 Mais ou menos ao mesmo tempo do LP, saiu o compacto com The Girl From Ipanema, a versão sem os vocais em português do João Gilberto Esse single chegou ao quinto lugar da parada de música pop da revista Billboard, a parada Hot 100, e no primeiro lugar da parada Easy Listening O sucesso dessa faixa puxou as vendas e o prestígio do LP, que ganhou quatro Grammys em 1964, incluindo o de melhor álbum do ano dentre todas as categorias Foi a primeira vez que um álbum de jazz ganhou esse prêmio, e ainda com a co-participação de um músico estrangeiro A Strude foi indicada para o Grammy de melhor performance vocal feminina, e a partir dessa gravação iniciou uma carreira artística mundial, a princípio cantando com Stan Getz Depois, com o fim da parceria, seguiu fazendo discos e duetos com grandes artistas, como George Michael, que gravou desafinado com ela para o disco Head Hot and Real O Tom se preocupava muito com as versões em inglês das suas músicas, mas, curiosamente, ele deixou que a versão em inglês de Garota de Ipanema modificasse a própria melodia A versão em inglês tem menos notas e um ritmo bem diferente E o sentido da letra também é bem diferente, em português o poeta descreve a impressão que ele teve ao ver passar uma menina cheia de graça, e em inglês esse sentido se perde, é só uma descrição física, como explica o poeta Geraldo Carneiro Quando você diz que é full of grace, você se refere à nossa Lady of Mercy, e você precisa de uma mulher para ser seu savior Mas quando você diz que é tall and ten and young, você está falando de um contexto de belleza, é tão vulgar Podemos pensar que um dos motivos para a música do Tom ter sido tão aceita e entendida pelos norte-americanos é que, muitas vezes, ele usa nas suas composições formas muito usadas no grande cancioneiro dos Estados Unidos Eu já comentei no programa em que analiso o arranjo de Wave sobre a forma da canção AABA, muito comum na música americana, e Garota de Ipanema tem a mesma forma A construção da parte B é perfeita, o acorde que começa a parte B é meio tom acima do tom original, que é Ré bemol Na parte B ele sobe pra Ré, e a melodia faz esse desenho Depois faz o mesmo desenho, um tom e meio acima Depois desse mesmo desenho, agora meio tom acima pra chegar no tom original E segue E aí tem outra mexida na melodia, uma nota suprimida, em português é assim Que também passa sozinha Ou seja, a última nota da parte B é a mesma nota que começa a parte A Essa repetição eu acho bem interessante, mas na versão em inglês a melodia para antes de chegar na nota da parte A, assim É muito provável que tenha partido do Tom e do João a exigência ao produtor Creed Taylor de que os músicos da cozinha, baixo e bateria, fossem brasileiros E quanto a isso, eu também duvido que o produtor tenha feito alguma objeção A bossa nova ainda era muito jovem nos Estados Unidos, os músicos americanos ainda estavam aprendendo com os brasileiros os segredos do ritmo O baterista foi Milton Banana, o baterista da histórica temporada do show Um Encontro, que reuniu no palco pela primeira e única vez Tom Jobim, João Gilberto e Vinícius de Moraes O baixista foi Tião Neto, um veterano da bossa nova desde o beco das garrafas, e que viria a ser o contrabaixista da banda nova, a banda que o Tom Jobim montou nos seus últimos anos de vida Segundo o livro amoroso do Zusa, o Stan Getz não participava da gravação de base, ele e João Gilberto não chegaram a gravar realmente juntos Primeiro gravavam os brasileiros, e depois entregavam a base pronta para o saxofonista colocar os solos A orquestração dessa gravação era João Gilberto, violão e vocais Tom Jobim, piano Tião Neto, baixo Milton Banana, bateria Stan Getz, sax tenor Astrude Gilberto, voz A forma da gravação original, que deu origem a gravação editada pelo produtor e que eu vou analisar, era assim Uma pequena introdução, o João canta a música inteira, A-A-B-A em português Depois a Astrude canta a música inteira em inglês, e o sax sola um chorus inteiro, ou seja, a música toda E o Tom toca os dois A's iniciais, e a Astrude volta no B e no A final A operação de diminuir a faixa pela metade do tempo foi assim Saiu toda a parte do João e Astrude cantou só A-A-B, o A final dela foi cortado O solo de sax perdeu as partes A-A-B, e faz o último A para encaixar com Astrude e formar um chorus completo A partir do solo do piano a faixa segue igual A introdução é só com João, brincando na voz com o ritmo das três primeiras notas da música Por causa da edição, o baixo e a bateria entram de forma meio abrupta Música Acordes discretos no piano, com intervalos de quarta No B, o João canta uma única nota, suave, linda E o piano faz um comentário que vai ser muito copiado E mais outro Quando o piano toca acordes, toca de modo muito suave O sax faz uma variação da melodia O baixo não toca como no samba, só toca nos tempos fortes, bem bossa nova O piano também toca melodia, em acordes na região aguda O piano procura tocar com intervalos de quartas sempre que possível A bateria não faz a batida mais tradicional da bossa nova, que é com a baqueta marcando o ritmo no aro O Milton Banana toca com as duas baquetas bem de leve, no chimbal No segundo B, os comentários agora são do sax O sax agora toca saltos melódicos ritmados O sax agora toca saltos melódicos ritmados Na coda, perguntas na voz e respostas no sax Se você quiser conhecer mais sobre bossa nova, essa revolução que mudou a música do Brasil e de parte do mundo, eu quero te apresentar o meu curso online sobre a história desse movimento Por 160 reais, você terá acesso aos quatro módulos do curso para você assistir quando quiser Acesse flaviomendes.com para pagamento com cartões de crédito ou débito Ou se preferir, use o pix, a chave é contato arroba flaviomendes.com Mas se usar o pix, não se esqueça de mandar uma mensagem para esse mesmo e-mail para a gente entrar em contato com você Muito obrigado, até uma próxima Eu estou olhando para uma nova mulher passando por e a história é toda a mesma Mas o cara disse, não, mas a real mulher, foi ela bem? Ele disse, sim, ela foi muito bonita E o cara disse, mas o que? Foi ela saudável? Ele disse, sim, ela foi muito saudável E então, finalmente, o cara disse, ela foi maluco? Porque você tem a ideia, eu sorriso, mas ela não vê Ela apenas não vê